Polícia continua atuando contra o tráfico de drogas. A Fevestre começou ontem e premiou empresários do setor. E o comércio inicia a semana liquidando para o Dia dos Pais. E ainda, as vagas de emprego na cidade e os cursos de qualificação para quem busca preencher uma dessas vagas. E ontem foi o último dia para análise das candidaturas pela Justiça Eleitoral. Agora, no Zumbi Jornal. Boa noite. O Zumbi Jornal começa a edição de hoje lamentando a morte de dois jovens no trânsito. Lucas Anselmo, de 16 anos, e David Oliveira, de 20 anos, morreram na noite de sábado quando o carro em que estavam bateu de frente com um ônibus no Campo do Coelho. Vários passageiros ficaram feridos e foram levados ao Raul Sertã. O número de vítimas no trânsito só esse ano na cidade já chega a 25. E no último sábado, policiais apreenderam drogas, um menor suspeito de traficar e usuários. A ação aconteceu no Alto de Olaria. Na tarde de sábado, a polícia militar apreendeu drogas no Alto de Olaria. Marcelo Gomes dos Santos, de 45 anos, Vitor Costa Martins e Patrick Rufino de Almeida, ambos de 23 anos, foram localizados comprando cocaína na rua Francisco Nicolau. Era um menor que traficava na localidade. Foram apreendidos 71 papelotes de cocaína e R$ 170 em dinheiro. Os quatro foram encaminhados para a delegacia. E Nova Friburgo foi novamente destaque na mídia nacional. As marcas da tragédia de 2011 ainda são presentes na região serrana. Uma das matérias mostrou a situação atual na prefeitura da cidade, onde três prefeitos recebem os salários referentes ao cargo, contabilizando uma despesa de R$ 54 mil mensais. Também foi tratado a situação do afastamento do vice-prefeito, Dermerval Neto, suspeito de desvio de verbas. Mas o que chamou a atenção foi a matéria mostrando que o número de desaparecidos na região serrana é superior ao que havia sido divulgado oficialmente. Segundo o superintendente da Energiza, mais de 800 padrões sumiram nos relatórios da empresa e não houveram pedidos para que fossem religados. Indícios de mais famílias desaparecidas na região. Oficialmente, 191 pessoas estariam desaparecidas, mas a reportagem do jornal, que durante cinco meses apurou a situação e entrevistou mais de 400 pessoas, comprovam que esses números estão abaixo da realidade. Desde fevereiro de 2011, o Ministério Público confirmou a morte de mais 133 desaparecidos. Quase 200 pessoas em toda a região serrana ainda não foram encontradas. 17 corpos sepultados em Nova Friburgo ainda não foram identificados. Após a repercussão desses dados, o governo federal decidiu assumir as buscas dos 191 desaparecidos na região serrana. Uma força-tarefa foi criada, formada por 10 profissionais, entre advogados, assistentes sociais e psicólogos, que chegam à serra esta semana com a missão de ouvir famílias, prestar consultoria jurídica e cruzar os dados de desaparecidos com informações de cartórios, escolas, postos de saúde e cadastros sociais. E começou ontem a maior feira de lingerie do Brasil. A FEVEST 2012 reuniu autoridades, confeccionistas e compradores no Nova Friburgo Country Club. Teve início neste domingo a 20ª edição da FEVEST, feira brasileira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima. Com mais de 100 estandes participantes, o evento promete movimentar a economia da cidade. Qualquer evento que aconteça no Nova Friburgo, Friburgo é uma cidade que as pessoas adoram vir para cá. Então os eventos são importantes, a continuidade dos eventos é cada vez mais importante e a FEVEST faz com que o nosso setor hoteleiro, o setor dos restaurantes, toda a cidade tenha esse movimento durante, é lógico, os dias de evento, mas o importante é essa visibilidade, trazer o nosso público um alvo de volta. Isso pra nós é motivo de muita satisfação. Depois de meses de preparativos, a FEVEST começou com uma solenidade de abertura, seguida pelo desfile coletivo de todas as confecções participantes. Nova Friburgo, mais uma vez, é destaque nacional. Segundo os expositores, o potencial de investimentos no setor que produz mais de 40% de toda a lingerie usada pelas brasileiras é garantia de sucesso na FEVEST. A novidade foi a padronização dos estandes e a retomada ao formato original. Esse modelo é o modelo que a gente vê internacionalmente. Esse modelo é um modelo inventado. Inclusive as datas e tudo que a gente está utilizando, é o mesmo padrão que se utiliza lá fora. A gente tem a oportunidade de gerar um transbordamento para toda a cidade, seja a nível de restaurante, seja a nível de hotel, tanto que os hotéis e restaurantes estão cheios. E isso deixa a gente feliz. A gente anda por Friburgo e está respirando realmente lingerie. Não é só dentro dos portões do canto, mas toda Nova Friburgo e região estão realmente vivendo esse momento positivo da retomada da lingerie. Durante a feira, estão programadas diversas atividades, como a divulgação do selo feito na Serra Carioca. Ele tem como objetivo identificar peças produzidas em Nova Friburgo, fazendo com que os consumidores adquiram roupas íntimas elaboradas pelo polo da cidade. Exatamente para que os produtos sejam identificados. Já que a gente gosta tanto da região e as pessoas querem muito consumir os produtos daqui, é a maneira de saber que realmente está comprando, seja uma lingerie, seja um mel, seja um chale, o que for produzido aqui na região. Este ano, a FEVEST também inova com o lançamento de uma campanha social Alegria de Viver, que consiste na criação e comercialização de um calendário produzido com as Mulheres da AMA, a Associação de Mulheres Mais Tectomizadas de Nova Friburgo. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a instituição. Essa ideia também de ter uma FEVEST social, que a gente pudesse trazer para dentro desse espaço, que é uma FEVEST, que é uma FEVEST de negócios, um momento social, um momento que a gente pudesse estar ajudando alguma entidade, pudesse estar ajudando não só no sentido financeiro, que também é válido, mas assim, a gente percebeu que a gente movimentou a autoestima dessas pessoas, que a gente divulgou o trabalho que eles fazem, que é muito bacana. Participar de uma FEVEST como esta, além de agregar valor à marca, possibilita contato com clientes de diversas partes do Brasil e do mundo. Érica é gerente de uma loja de moda íntima que participa pela terceira vez da FEVEST. Mesmo no primeiro dia do evento, os negócios já estão surpreendendo os empresários. Já, com certeza, a gente está com uma das nossas lojas já aberta, para quem quiser comprar pronta entrega, para aqueles que também vieram visitar, aqueles clientes de varejo que a gente chama. Então, a gente já está com bastante receptividade, já estamos recebendo. Na feira, também, a gente já está com alguns clientes novos aqui hoje. A gente espera que tenha um bom resultado, que tenha novos clientes e que tenha uma parceria legal com esta feira. A FEVEST reúne peças de moda íntima, fornecedores e serviços em um mesmo local, que facilita os visitantes e compradores fazer negócios de uma maneira mais dinâmica e rápida. Esta empresária é de Minas. 80% das peças de sua loja são produzidas em Nova Friburgo. Além de acreditar no potencial da cidade, Raquel está indecisa do que levar. Afinal, são tantas opções que fica até difícil de escolher. É a terceira feira que a gente participa. A gente vem em busca das novidades, para levar tudo de bom para as mulheres que sempre amam lingerie. E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. A terça-feira vai ser de sol, mas à noite a temperatura cai. Mínima de 2 e máxima de 17 graus. E o DETRAN passa por um novo problema para o agendamento de vistorias. O atraso na conclusão do processo licitatório para a escolha de uma nova empresa, que assumirá o teleatendimento, levou o órgão a agendar os serviços como registro dos veículos e habilitação somente pela internet, através do site detran.rj.gov.br. Segundo os responsáveis, a medida não afetará o atendimento. E vamos agora às vagas disponíveis no mercado de trabalho em Nova Friburgo para esta semana. 10 vagas para serviços gerais, 2 para acompanhante, 2 para jardineiro, 3 vagas para motorista, 2 para caseiro, 1 vaga para crediarista, 1 vaga para auxiliar de cozinha, 6 para costureira, 2 para cozinheira, 1 vaga para babá, 2 vagas para manicure e pedicure, 4 para auxiliar administrativo, 1 vaga para padeiro, 1 para vendedor, 1 para camareira, 1 vaga para mecânico de máquinas injetoras e sopradoras, 30 vagas para jovem aprendiz, 1 vaga para eletricista de manutenção e 1 para panfletista. E voltando a falar de Feveste, na noite de ontem teve a entrega do prêmio Destaques da Moda 2012, entre as categorias Melhor Design e a Preocupação Ambiental. O prêmio foi realizado pelo Conselho da Moda em parceria com o Sebrae e entidades do setor empresarial. Ele visa reconhecer as empresas que mais investiram no designer dos seus produtos e não deixaram de se preocupar com a responsabilidade socioambiental. A cerimônia aconteceu na Arena de Desfiles da Feveste, fechando o primeiro dia da feira e reuniu autoridades e empresários do setor de moda íntima. A presidente regional da Firjan, Neuci Laiola, abriu o evento destacando a importância do prêmio. É um prêmio muito importante, porque aqui a gente reconhece as iniciativas das empresas e com isso a gente incentiva a capacitação, a qualificação e a inovação. Foram habilitadas a participar da premiação todas as micros, pequenas, médias e grandes empresas do setor de confecções de lingerie, moda praia e fitness, roupas, bolsas e calçados de Nova Friburgo e cidades vizinhas, totalizando 27 empresas participantes. A gente vai estar premiando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar em cada categoria. O primeiro lugar vai receber um certificado, um selo tipo tag pra utilizar em suas peças, o troféu do Prêmio Destaque da Moda e esse ano a grande novidade é que o primeiro lugar vai receber um pacote pra uma missão empresarial à China, que vai acontecer em outubro aqui no Polo. E o segundo e terceiro lugar recebe um certificado de reconhecimento. Em seu pronunciamento, o presidente do Sindicato do Vestuário ressaltou a necessidade de trabalhar a valorização do povo. Não adianta a gente ficar imaginando que a gente vai continuar vendendo só por preço, que não vai ser. É exatamente esse tipo de valorização, é exatamente a gente correr atrás do diferencial, o design, de repente ter esse reconhecimento que vai fazer a diferença realmente pro nosso produto. Após ser homenageada, a subsecretária estadual de Comércio e Serviços discursou em defesa do fortalecimento da capital da moda íntima. Só com essa parceria, com essa agregação, empresários, governos, governos também, governo municipal, o Sebrae, a Firjan, todos os seus livros, os sindicatos, é que são capazes, toda essa união é que é capaz de fazer com que realmente o valor agregado do design, ou seja, isso que o Marcelo estava dizendo, o diferente, chegar, por que eu vou comprar um produto de Friburgo? Porque ele tem um design diferente, tem uma qualidade diferente, ele tem, poxa, eu sabia que isso era de Friburgo, não é que é diferente? Na categoria Responsabilidade Socioambiental, as empresas vencedoras foram Elas, Suspiro Íntimo e Rijor Confecções. Na categoria Designer foram premiadas Básico Perfeito Lingerie, Carolina Etz e Confecções Margaridas. Bastou a divulgação do resultado para a expectativa ceder lugar à emoção. A gente está num polo que tinha produtos muito de sedução, produtos muito no vermelho, de rendas, e a gente trouxe para cá uma lingerie mais jovem, que você consegue usar mais no dia a dia, que anda muito com a moda, com essa coisa assim, dos tops de renda, as camisolas que você usa no dia a dia. Então é uma proposta super diferente, que todo mundo às vezes falava, nossa, mas é muito diferente aqui do polo e tudo assim, mas que foi legal e foi ganhando espaço. É uma fábrica super nova, nós temos apenas dois anos e meio, então assim, está recebendo um prêmio desse, é muito legal. Eu comecei a revender lingerie daqui de Friburgo com 17 anos, então assim, é tipo, muita coisa, muito legal. Porque a gente cresce, né, e com esse prêmio, com essa certeza de que a nossa empresa, cada dia crescendo mais e mais, com produtos de qualidade, né, agora sabendo dessa responsabilidade social que nós temos, né, não só com a nossa empresa, mas com o nosso funcionário também, porque tudo que a gente tem, a gente deve aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores, né, e se a gente está aqui é porque eles são parte disso, eles fazem parte disso. E a Feveste continua a todo vapor, acontece agora no espaço de palestra da feira, apresentação do design Hans Donner. Você acompanha amanhã toda a cobertura do que acontece na maior feira de moda íntima do país, aqui no Zuntv Jornal. E domingo é dia dos pais e para garantir o presente, os filhos saem às compras. O comércio da cidade aposta na data e as liquidações reforçam os estoques com muitas sugestões para nenhum pai ficar sem presente na sua data. A quarta melhor data para o comércio já começa a movimentar as lojas. A cada ano, os presentes para o dia dos pais vêm mais personalizados e a variedade nas vitrines agradam ao gosto de todos. Essa loja investe nos presentes com frases carinhosas e que demonstrem através de pequenos detalhes o amor dos filhos. Os presentes são muito personalizados, então tem muitas pessoas que ficam muito fechadas nessa coisa do personalizado, mas tem também clientes para todos os tipos de presentes, mais abertos a todos os tipos de presentes. As novidades para esse ano estão em lixeirinhas para carro, copinhos de bebida para o pai que aprecia uma bebida, tem joguinhos, tipo joguinho de xadrez, joguinho de jogo da velha. Os presentes têm preços variados e se adaptam ao orçamento até daqueles filhos que ainda recebem mesada. Apostando nisso, Eleonora já prevê um aumento nas vendas. Esse ano a gente tem uma expectativa de uns 20 e poucos por cento de aumento e a gente está com muita novidade, muita coisa diferente para o dia dos pais, muitos presentes criativos, isso é bom. Nessa outra loja, o gerente acredita que o período de liquidação é um incentivo a mais na hora de comprar o presente. E por aqui, não faltam produtos para agradar os pais com estilo mais aventureiro. Os tênis estão no topo da lista dos filhos. Esperamos um bom público, apesar da loja estar em liquidação como incentivo para a data. Queremos atingir nossas metas, atender todo o público, atender as expectativas dos presentes. Nós trabalhamos com skate, uma linha mais casual, um esporte fino também, uma linha mais surf, que atende todo o estilo, todo o critério do cliente, o que ele busca, um estilo mais jovial para os pais radicais, um estilo mais sério, mais solto. O período de boas vendas agrada também aos funcionários, que têm a oportunidade de bater a meta e ganhar um dinheiro a mais no final do mês. Pablo está confiante e prevê um crescimento nas vendas. Sempre há um levante, aumenta o público, aumenta as pessoas, a circulação de clientes na loja. Esperamos atingir o dobro do ano passado, se Deus quiser. E ontem foi o último dia para a Justiça Eleitoral avaliar os pedidos de candidaturas para eleições 2012. O juiz eleitoral Leonardo Telles indeferiu 39 candidaturas a vereador e a convenção do DEM e do PR, que foram excluídos de uma das coligações para eleger um candidato a prefeito. Assim como todos os candidatos a vereador desses dois partidos. E a edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você, um ótimo início de semana e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho